O sonho da posse da terra virou realidade para 60 famílias de Alcântara no Maranhão. Esse é um dos assuntos desta sexta-feira e veja também. Ministro da Saúde vai ao Congresso falar sobre o combate à pandemia e o plano nacional de imunização. Fartura no campo. Produção brasileira de grãos deve ultrapassar 268 milhões de toneladas em 2021. 12 de fevereiro de 2021, Brasil em Dia já está no ar. Olá, bom dia. São 8 horas agora e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O sonho da posse da terra se tornou realidade para 60 famílias de Alcântara no Maranhão. Elas aguardavam pelo título desde a década de 80. O acesso a programas sociais e ao crédito são benefícios que a posse definitiva da terra garante ao produtor rural. Foram 35 anos de trajetória até a realização de um sonho. Seu Catarino e Dona Francisca foram realocados para esta casa em 1985, com a promessa de receber logo a documentação das terras. Agora eu posso dizer que é meu, né? Eu posso dizer não, não entra aqui que isso aqui é meu. Aí ninguém vai dizer não, não é teu. O casal e outras 60 famílias receberam os títulos de propriedade em uma cerimônia realizada na base de Alcântara, no Maranhão. Com o título, eles têm mais facilidade para acessar programas de governo e pegar crédito para investir na terra, por exemplo. Não existe preço portar em suas mãos um título de propriedade para dizer que é seu. Eu posso investir, eu posso buscar recursos, eu posso fazer financiamentos e melhorar aquilo que agora é meu. As famílias contempladas hoje moravam nesta área. Na década de 1980, foram realocadas para a construção do Centro de Lançamento de Alcântara, porque a região fica próxima à linha do Equador e tem estabilidade geológica e climática. Por essas características, o Centro de Lançamento de Foguete Brasileiro é o mais bem localizado do mundo. Nesse centro aqui, nós teremos foguetes sendo lançados com materiais que ainda não foram nem desenvolvidos ainda, mas serão para lugares distantes como o espaço aqui próximo da Terra, Lua, Marte e outros lugares. A gente tem que pensar longe, tem que pensar grande. Ainda em Alcântara, no Maranhão, a agrovila Pepital, comunidade quilombola próxima ao Centro Espacial, recebeu um ponto de internet do programa Wi-Fi Brasil. No local, vivem 110 famílias e cerca de 460 pessoas. No Maranhão, quase 1.500 antenas do programa já foram instaladas, sendo 1.280 delas em escolas. E nessa quinta-feira também, no Maranhão, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a possibilidade de um novo auxílio emergencial. Segundo o presidente, o benefício deve voltar em março e ter três ou quatro parcelas. A partir de março, três, quatro meses, é o que está sendo acertado, o Executivo e o Parlamento também. Porque temos que ter responsabilidade fiscal. Agora, não basta apenas conceder mais um período de auxílio emergencial. O comércio tem que voltar a funcionar. Tem que acabar com essa história de fecha tudo. Devemos cuidar dos mais idosos e quem tem comorbidades. E o resto tem que trabalhar. Caso contrário, se nós endividarmos muito, o Brasil pode perder crédito e daí a inflação vem. E o governo federal publicou um decreto para a execução provisória do orçamento de 2021. A medida estabelece a programação financeira para o ano, seguindo as determinações da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O decreto libera recursos correspondentes a um dozeavos das dotações constantes no projeto da Lei Orçamentária Anual. A decisão garante dinheiro para despesas públicas até que o orçamento de 2021 seja votado no Congresso Nacional. O ministro da Saúde compareceu ao Congresso para falar sobre o combate à pandemia. Eduardo Pazuello explicou que até o fim do ano, todo o público-alvo será vacinado. E falou sobre os próximos passos da imunização. Na próxima segunda-feira, o Instituto Butantan, responsável pela Coronavac, deve entregar a primeira leva de imunizantes produzidos no país. Serão seis milhões de doses. Já a Fiocruz, que está produzindo vacinas da AstraZeneca, deve entregar a primeira remessa até o final deste mês. Essa primeira produção da AstraZeneca na Fiocruz só fica pronta no final de fevereiro, começo de março. Até lá, quando se falar de AstraZeneca, são doses importadas. Ou importadas do Ciro, com a previsão de entrega em duas semanas, ou importada pela Covax Facility, com a previsão de chegar até o final do mês. O Ministério da Saúde já distribuiu 11 milhões de doses de vacinas. Cerca de 5 milhões de pessoas foram vacinadas até agora. A meta da pasta é imunizar todos os brasileiros até dezembro deste ano. Sobre Manaus, que enfrentou problemas com fornecimento de oxigênio no começo do ano, o ministro disse que a solução definitiva será a instalação de usinas geradoras em todos os municípios do Amazonas. Não tem como nós continuarmos carregando tubo de oxigênio para lá e para cá. Temos que fabricar o oxigênio no local e isso é uma estratégia do Ministério da Saúde e eu vou atender todos os estados da Amazônia. Feriados chegando e mesmo com a festa de carnaval sendo cancelada em várias cidades, as estradas devem ficar cheias. A Polícia Rodoviária Federal vai estar nas rodovias para garantir a segurança dos viajantes. Tiago Pimenta, ao vivo do Rio de Janeiro, conta como vai ser essa operação carnaval. Tiago, bom dia! Oi Renata, bom dia para você e bom dia a todos. Historicamente, o carnaval é quando aumentam os acidentes nas estradas. Para evitar que esse quadro se repita, a Polícia Rodoviária Federal intensifica uma operação que acontece desde dezembro do ano passado, a Rodovida. A Operação Carnaval 2021 é mais uma etapa desse trabalho. Os agentes estão em todas as rodovias do país para coibir infrações recorrentes, como ultrapassagens proibidas e embriaguez ao volante. A previsão é que o fluxo de veículos nas rodovias aumente já na sexta-feira à tarde e à noite, além também da volta do feriado, que pode se estender até amanhã da próxima quarta-feira. Nós estamos aqui na Ponte Rio-Niterói, que faz parte da BR-101 e dá acesso à região dos lagos, um dos destinos preferidos de quem vai viajar aqui no estado do Rio de Janeiro. Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. O Ministério da Infraestrutura entregou obras de restauração da travessia urbana da BR-356 em Itaperuna, no Rio de Janeiro. Os investimentos somaram 36 milhões de reais. Foram investidos 36 milhões de reais para garantir mais segurança e conforto para os motoristas, ciclovias para os ciclistas e novas calçadas para pedestres. Na cerimônia, o ministro da Infraestrutura ressaltou a importância da obra para o escoamento de produtos, principalmente pelo Porto do Açú. Aqui no norte do Rio, nós temos um porto que é uma potência, que é o Porto do Açú, e que vai pegar cada vez mais carga, vai movimentar cada vez mais carga. São bilhões de reais investidos no Porto do Açú. Temos lá um dos maiores empreendimentos de energia em andamento no Brasil hoje. A gente sabe que é um porto que precisa de logística. E os municípios que estão na área de influência, incluindo aqui o noroeste do Rio de Janeiro, vão precisar de mais infraestrutura. Em São Paulo, o aeroporto de Congonhas vai ganhar uma tecnologia para conter aviões em processo de frenagem. O investimento é de 122 milhões e meio de reais. Mais segurança para os pousos de aviões no aeroporto de Congonhas. O segundo mais movimentado do país e o primeiro da América Latina a receber o dispositivo EMAS, sigla em inglês para Sistema de Desaceleração com Materiais Projetados. A tecnologia, que já existe em 130 países, vai evitar que aeronaves cruzem as cabeceiras da pista, caso não consigam frear no espaço adequado. O pior acidente aéreo do país, em julho de 2007, aconteceu depois que um avião da TAM não conseguiu frear na pista de Congonhas. 199 pessoas morreram na tragédia. O avião atravessou uma das principais artérias de trânsito da capital paulista, o corredor norte-sul, antes de atingir o prédio da TAM e explodir. O EMAS poderia ter ajudado a brecar o avião. O EMAS é parecido com uma rampa de escape para caminhões, feita de cascalho ou areia. Aqui, o peso da aeronave rompe o concreto poroso, que força os pneus a pararem. É mais um degrau, estamos agregando mais segurança para os usuários e, obviamente, o cidadão que usa o aeroporto de Congonhas, ele percebe isso. Ele se sente mais seguro em cada operação, em cada pouso, em cada decolagem. Para a instalação do novo sistema de segurança, está previsto o prolongamento das áreas das duas cabeceiras da pista principal, que deve ser feito com terraplanagem. Como se nós expandíssemos as áreas externas da pista, que hoje não ocupam a parte da pista. Nesse local serão construídas essas caixas com esse material, que é um composto, de maneira que isso não vai impactar no tamanho efetivo da pista, tanto para decolagem quanto para pose. O assunto agora é a agricultura. A produção brasileira de grãos deste ano deve ultrapassar 268 milhões de toneladas, um aumento de 4,4% em relação à safra anterior. O Brasil deve produzir 268,3 milhões de toneladas de grãos este ano. A expectativa é que haja um crescimento de 4,4% na produção em relação ao período de 2019 e 2020. A estimativa é parte do quinto levantamento para o período 2020 e 2021, realizado pela Conab. Nós estamos crescendo a produção de grãos no Brasil, mas principalmente crescendo a produtividade. Com uma safra maior é que a gente pode contar também com mais exportações, então mais dólares entrando no Brasil. O aumento na safra será puxado principalmente pela soja, que é o carro-chefe da agricultura brasileira. A expectativa é colher mais de 133 milhões de toneladas. Esse produtor de soja de Goiás disse que o clima ajudou a soja de ciclo médio. O feijão também demonstra crescimento na área de produção e a estimativa é de 1 milhão de toneladas na primeira safra. Já a produção esperada de milho é de mais de 23 milhões de toneladas. Um volume de produção muito saudável, um crescimento de 2,9% no milho, que é muito focado na segunda safra. Essa é a decisão do produtor, planta soja na primeira safra, planta milho na segunda e nós fazemos uma apropriação do uso de solo muito racional. Janeiro registrou queda de 70% no desmatamento da Amazônia e teve o menor índice para o mês dos últimos quatro anos. Os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo o Ministério da Defesa, a Operação Verde Brasil 2, de combate ao desmatamento na Amazônia, aplicou mais de 3 bilhões de reais em multas em nove meses de trabalho. Agora vamos às dicas do quadro carrinho de compras. Lília Reis fala hoje dos benefícios das pulses, como o grão de bico e a lentilha, que são importantes fontes de proteína. Nesta semana é festejado o Dia Mundial das Fulces e nós vamos participar dessa comemoração. No geral, as pulses são muito ricas em proteínas, fibras e vitaminas. O grão de bico, por exemplo, tem vitamina A e E, boas para o sistema imunológico. Ele também tem cálcio e ferro e ajuda a regular o açúcar no sangue. Para preparar o grão de bico, você deve deixá-lo de molho de 8 a 12 horas para hidratar. Ele fica macio e mais fácil de cozinhar. Outra pulse conhecida e apreciada é a lentilha. Para alguns é símbolo de sorte. Para nós aqui do carrinho de compras, é um alimento nutritivo. Lentilha é fonte de ferro, magnésio, potássio, zinco, vitamina e fibra. E ainda por cima, é pouco calórica. Ela também é uma fonte de proteína indicada para quem tem restrição alimentar relacionada ao glúten e à proteína animal. Por isso, tem sido muito usada em dietas vegetarianas e de pessoas celíacas. Legal, né? As reportagens de hoje também estão nas nossas redes sociais. Fique agora com as imagens que foram destaque essa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti